O barulho do meu passe é tão alto que eu não ouviu o barulho do passe do outro maluco. Esse é o mapa que eu mais odeio em toda a história de Rainbow Six Siege, velho. Ai, caceta! Não dava não, pô, eu levei dois. Valeu, pessoal que tá mandando estrela. Eu, Gustavo Silva, Caio Oliveira, Caio Santos. Não sei ainda, mas um desodorante que era de apertar, tipo, esguichar. Nossa, ele fez assim, Marcelo. É, ele tinha um cheiro insuportável de álcool, velho. É, lembro, lembro. Eu lembro que meu pai usava isso aí pra comprar cigarro. Quando eu comecei, né, a feder. Vou falar agora com os adolescentes, os jovens que tão aí. Tem uma hora que você começa a feder. WTF? É a vida. Tá tudo bem na sua vida, irmão. A vida tá perfeita. Sua vida é brincar, ser feliz e tal. Um dia você acorda fedendo. Podre, mano. Você acorda podre, assim. E você fala assim, o que que aconteceu? Outra noite eu tomei banho. É, e aí você tá podre, assim. Aí as pessoas ao seu redor vão ficar meio constrangidas de te falar. Só que você precisa usar um desodorante. É horrível, nossa, horrível. Enfim. É só que nesse tempo, seu suvaquinho... Qual que é a palavra, Drizzy? Mais bonitinha? Tipaco. Só axilinha. Vai ser muito sensível, né? Então você vai ter que pegar uns desodorantinhos mais leves e tal. Tem uns de rolon e pá. Quando eu era mais novo, não tinha uns desodorantes da hora. Tinha esses aí que o Drizzy tá falando, mano. Aí você apertava... Você apertava esse negócio. Mano, era senador, deputado, era algum nome assim, velho. Democrata, democrata, né? Democrata. Democrata, tá? Sei lá, mano. Enéas. Era alguma coisa a ver com política o nome desses desodorantes. E ele fedia álcool, mano. Era um cheiro de... Fedia, mano. É horrível, nossa senhora. O cara usava alguma coisa que potencializava o cheiro do álcool. Aí a real, realmente, que era um alcão que você jogava na subaca, né? Essa é a real. É, matava tudo. Era bom que ele pô. Mas também, filho. Se era pivetinho, você ia usar um desse aí. Cava seu sovaco fora, filho. Aí. O Andrei falou, nossa, Patipe, eu tô nessa fase. Andrei, é normal. Ih, cara, obrigado pelas... É senador mesmo, pô. É senador. É senador, mano. É senador, mano. Ó, hoje ele é spray. Ó que topo. Hoje ele já aerosol, mano. Naquela época era um tubinho que você esguichava aí. Aí você largava e ele voltava, né? Caralho, que tecnologia, né, mano? Ele voltava, velho. E guardava o doutorante lá dentro, né? Caralho. E quando acabava, você tinha que ficar apertando aquela porra 500 mil vezes que ele tava só assoprando seu sovaco. Aí tinha que deitar... Não, aí tinha que ser inteligente, pô. Ah, tinha que deitar, é verdade. Aí deixava ele virado pra baixo, ok? Pegava até uma gotinha. Umötorante do pão E aí, cadê? Pô, tem reforço ainda? Tenho. Fecha ele lá pra fora, fecha ele lá pra fora, vai, vai, vai . Porra, não faço mais amizade com vocês, não. Ta legal que ele quando chegar aqui vão matar nós dois, né mano? Coitado, mano Nossa, ele deve ter ficado muito puto Ele já tá muito tipo, caralho, agora eu me consagro Os caras vão marotar pra caralho Mandei o meu aí, aí Caralho, velho Mandei o meu aí, não dá pra chamar Marota mais aí, bobão Platina 1, cadê 1.5, o Barreto Puta, mas Platina 1 você vai chamar só Deus, hein, Barretão Aí você vai fudendo os seus esquemas, porra Eu fui matar o drone com o I-Shot Olha o que eu tô fazendo Olha o que eu tô fazendo Se fizer certo eu morri muito Tem dois vindo dali, tem dois vindo dali Ah, ali em cima eu devia ter ido Tô com dois reforços Ah, aí que foi Ah, aí que foi Ah, aí Ah, aí Ah, aí Aí, tamo vindo aí, Tadinho, tamo vindo aí, atiraram em um Qual é que é o Tadinho Deixa ele ficar de quatro opções, não me mostram, Tadinho Vai, 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 vai agora Vai agora, vai agora Porra, que que eu matei Puta, eu matei o Barreto, mano De holograma aí, matou os caras, mano Faltou só mais uma, tamo na direita, uma fora, mano Puta, eu matei o Barreto, véi Ah, não, mano Ô, Barreto, desculpa, véi Caralho, Tadinho Fui seco Puta, que pariu, mano Quantos Tadinho matou? Quantos Tadinho matou nessa brincadeira aí? Dois, dois, mil Caralho, que foda, mandou bem Tadinho Caralho, isso foi muito louco, mano Caralho, eu ainda tô desacreditado, moleque Deu certo isso aí Tô vendo aquela live de novo, mano, muito lindo, véi Caralho, mano Eu não acredito que deu certo, velho Caralho Cadê o Moses? O Tadinho fez a mesma coisa, só que ele realmente deixou 3 Tá fazendo mind game com os malucos É um montagni na janela pra ti Entrou, entrou, entrou Ele tá armando pra mim Tá pra chegar o peso Tá na boca Olha ali ó Tá ali, Skuzinho Pega ele pela direita aí Ele saiu Tá muito medo mano, tá na janela, muito medo Quem na janela ali vai entrar aqui do lado do fliperama Esse mesmo Todinho deitou alguém Ah não, vem cá Vem cá porra Caramba, Todinho é o melhor cobre dos cobres É velho, tá difícil grominha mesmo Ó Caralho, só os tapão na cara Que que tá acontecendo, que isso Caralho, Idrisinho Tá nervoso demais Caralho, Idris tá muito nervoso No joguinho Eita Porra É que a esquerda A esquerda é aberta, se precisar rotacionar Sei lá, acho que dá pra ser na esquerda também É que eu vou matar a tia Aí nada, eu vou colocar aqui pra tu hein, mano Brilha Vai pra tu hein Valeu Nossa, eu joguei no pé do maluca, você quase colou nele, velho Quebrou a janela ali? Do meu lado Me derrubou Me derrubou Me derrubou Me derrubou Me derrubou Devei um aqui Op 4, último operador de estande É só ele aqui Ah, acabou minha bola, velho 5 segundos restaindo Rescure Ah, meu Deus Ah, minha guerra Pô Tem não, acabou Acabou Eu reforcei aqui Meu Deus, meu Deus É muito lugar pra reforçar Que porra é essa, mano? É que aqui nesse lugar do lado, aqui no seu lado não Eu acho Ele está morto. Seu mano morre É em cima isso? É Ah mano eu coloquei Mano, eu joguei uma granada e ele começou a sua porra velho Nossa, que jogo? Boa tadinho Tem alguém aqui na cozinha Desculpa tadinho, só queria acelerar porque eu vi passes Pera ai A voca ta na cozinha Ah na cozinha na direita Peguei Que bocado eu joguei a granada ali velho Explodiu tudo menos a trap da frost Vou smocar e tu passa Pelo que tem cap Não vem aqui, não vem aqui, não vem aqui Não vem aqui, não vem aqui, não vem aqui Puta, acho que se resgatar a planta aí Não, tinha 3 Peguei, peguei Coisa de propósito Mas eu pensei que ele tinha caido na ultima Por isso você sabia contar Eu não tinha entendido Vai lá tadinho, vai lá vai lá Apareceu, apareceu, apareceu Estunei, vai, da pra ir, da pra ir Vai, vai, vai Boa 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 Caralho Caralho Sou suporte Porra, ninguém caiu nas minhas 3 frost ai não Agora virou meme Virou meme essa porra Peguei o Capca Boa, abri troféu aqui velho A frost tem no troféu em Ah ta bem no canto, embaixo da janela A frost tem embaixo da janela no troféu Estou dando a volta ai Tem 2 traps, tem 2 traps embaixo da janela Ah, não vou nem tentar velho Peguei a frost, só entrar velho Ah ta aqui comigo Ah, ta em cima Hum Nice Nice try Nice crã Ele pulou Tentou dar o bait e pulou pro lado dele Passa do meu lado, eu não vi Psss Ta dronado Ta dronado Peguei a Ashe fora da casa ainda Nossa, eu tenho o drone mano Eu já quero uma Twitch Ta bilhar, ta costa ai Ah, cadê o defuse? Pega ai, pega ai O usuário foi procurado O usuário foi procurado Liquid, vou, vou smocar, pera aí Mas Tiff, taca fogo na parede de cima ali Na parede de cima Não, na esquerda Que parede de cima? Qual parede, qual parede? Tem um cara na esquerda Parede, parede Mas Tiff, você não entendeu, só continua mano Senão não vai ficar parada ai, vai puxar alguém Eu acho que tem alguém Tem alguém no guarda roupa, é isso? Pera maluco Desmarcou? Ah, pera ai Que susto demonio Tô assim não velho Carai todinho Tá ai, tá dentro da B Uma Valk Tem alguém no guarda da cozinha na direita Peguei a Valk Legion, Legion na cozinha Tô na A Tô plantando, tô plantando E aí Bom? Chokements não estão não meu deus Só que me ia dar Vai Ah me pegou Ele nem sabe onde que tá o bom, velho Relaxe Vai pisar aí, beleza A4 eliminado Peguei mais um Aí o cara não morreu F*** eu coloquei esse bagulho de não abrir a câmera automática quando eu jogo drone Agora eu jogo drone e fico indo pro nada Eu também, eu também Agora eu tô fazendo uma coisa 4 anos jogando o jogo de um jeito Eu jogo drone e fico indo pro aparelho Tô achando que lagou Boa, boa Só o retornar, só o retornar Ah, nem f*** Nossa, tava sem bala Activando o acertamento de dano Ali onde eu peguei tem um O maluco errou o C4 A menina jogou muito na merda mano Nossa, eu tomei Pensei que ia pegar o cara de lado Eu fui o pego de lado E quando eu uso o boost a impressão minha ou o boneco fica sem recoil? Não sinto também Mano, eu usei o bagulho quando eu atirei e não tinha recoil nenhum Ah, os caras desistiram velho Filos da p*** Tchau